MÚSICA Sensacional o Kirin Spir do Kami com uma carga concentrada para segurar o Mikko no lugar O Jocer agora para cima do Fire mas vamos estar nível 6 chegou também o Jocer Nossa agora o Kazulu difícil ele acerta mas não vai adiantar muito pelo jeito o Fire vai acabar morrendo Vamos ver se o Kami consegue a troca pegou nível 6 com a experiência da kill e vai ser um double kill para o Tulio sensacional Vai Nars, não flash, não flash Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Niiiice Ok, eu vou fazer isso. Ai, uuuuh! Boa, boa! Bateando vai pra cima agora do Jokester. Olha o dano! Nossa senhora! Mal foi pra Zing e já garante a kill. Enfurecido. Pegou 4 kills na sequência. Ele morreu de início, mas depois pegou logo 4. A equipe da Fem vai com muita força pra cima da United. E agora a Salfari no meio vai flechar. Olha esse Túlio! Meu Deus do céu! E agora ele e o Kame continuam puxando o Leão pra cima do Micão. Tem bastante dano nessa barragem. Flash! Flash sensacional! Mas ele garante a kill em cima do Hélion. O Micão vai escapar com pouca vida, mas viu seu companheiro morrendo por ele. Agora o Kame. Vamos pra cima do Micão. Vamos dar uma olhada. Olha só o flash do Kame. pega dois ultimate. O Houl já garante mais uma kill. Está implacável! A outra fica para o Kame. Pelo bom flash e bom ult. Olha agora! Boa jogada do Houl! Vai pra cima do Houl! É muito escudo em cima dele, meu amigo! E o Kame garante mais uma kill pra ele. Mais uma kill pra sua equipe. Vai caindo rápido esse dragão. Pelo que parece, o time da Kabu não vai conseguir roubar. E isso que acontece, não rouba. Pode virar ainda teamfight. O Dani aprisionado. O Lakshan e o Tua ainda. Já saiu o ultimate da Lulu. Tem o ultimate da Nani pra dar o desengage. O ultimate do Centurio foi muito bom. Parou o Espion. E ainda assim, continua a perseguição. A Raiz Indiara passou. A Karma utiliza o E com o bolo de manta que a gente acabou de falar. Foi o S1 pra cima, mas não consegue emplacar muito bem. O Phillips não para. O Kame ainda leva o Cazulo, mas não tem o que fazer. O team ficou sozinho lá atrás. O Dana sai com pouquíssimo HP. 29 na hora que ele clicou. E Tixinha é barão para o time da PEN. Todo mundo sendo visto. Que bolha foi essa? Que bolha foi essa? Cazulo. O Weston Polly acaba morrendo. Ele foi virar a flechar. Dá ultimate. O crescendo não foi bom. Porque todo mundo desviou. Kill fica com o O. Eles vão pra cima. O Danaga corre. O Sertullio Polly acaba morrendo. Acertou o da Sônica. Mas o Danaga tá muito longe. Com pouca vida. Também recua. O Danz volta. Chega da Leblanc. Tá chegando o team. Mas toma. Nossa senhora. O dano da lança. Toma o dano também do Ole. Recua. O team chegou só para correr. Mas balança também. E o On acabou deixando. Nossa senhora. Essa lança tirou metade da vida do team. Ele foi curado. Ele foi pra cima. O Ole pode acabar morrendo. Sai com ultimate. Quem fica com a kill é o On. Pra cima do team. O crescimento vidente não pegou. Duas kills pro On. Pode ser triple. Dual carry do time da PEN. Vamos ver. O Danz correndo. Quem fica com a kill é o Kami. O Danagord pode acabar morrendo. Pode ser um double kill pro Kami. É isso que acontece. Double pro On. Double pro Kami. A PEN consegue 4 kills pra cima da Kabum. E vai puxar segundo a torre do Mi. Vamos ver se o time da PEN tem dano suficiente pra fazer rápido. Sem o On. O Lactia chega. Tem espada do Redestrut. Nossa. Já chegou. Não sai pra lá. Ali do Barão. Mas agora gruda. O time da Kabum tá por ali. Danaga chegou. Vai ter ultimate daqui a pouco. Vai poder chutar o Sortulho. Ele não tem flash. Vamos ver se vai entrar e tentar o Obo. Pode tentar o Obo. O Danaga tá com pouquíssima vida. Pode ser perigoso. A Onda Sônica pegou no Lactia. O Lactia sai. Vai ser difícil pro Danaga entrar. Já que a Onda Sônica tá do outro lado. E vai acabar morrendo pro Lactia. O Barão vai ficar de crasta para o time da PEN. Tô pouco. Que bom. O time da PEN venceu a partida. Então o PEN 2 a 0. Vence de 3 da Liga Brasileira na fase de grupo. Acabou o fim de 4. Portanto é bom. Tchau. 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 Tchau.